Pois é, esta aqui é tão grande que nem cabe aqui na imagem Meus amigos, hoje trago-vos uma máquina de lavar loiça da Blitzwolf Lembram-se daquela máquina de secar roupa da Xiaomi Que não era assim tão interessante quanto isto? Esta aqui é totalmente o contrário Amigos, antes de continuarmos, o meu nome é Thiago Araújo Se ainda não fizeste, não te esqueças de subscrever aí o meu canal É a tua forma de apoiar o projeto E no final do vídeo, se gostares, deixa-te a like Amigos, Blitzwolf BWCDW1 É uma máquina de lavar loiça da Xiaomi Xiaomi, não é da Xiaomi, é da Blitzwolf É uma marca concorrente da Xiaomi Eles estão agora a entrar muito neste mercado de acessórios de cozinha Já tem ali umas blenders, aqueles misturadores Tem aspiradores robô Agora lançaram aqui esta máquina de lavar loiça Que é uma máquina smart É verdade, tem Wi-Fi, tem conexão com o teu smartphone Mas já lá vamos Amigos, aqui está ela, como podem ver É uma máquina de lavar loiça Mas é uma máquina de lavar loiça bastante compacta E tem aqui algumas características muito, muito, muito interessantes Que eu já vos vou explicar Antes disso, o que é que ela traz? Traz claro, o tabuleiro para nós colocarmos a nossa loiça Vem aqui com este pequeno acessório para nós colocarmos os nossos talheres Os nossos garfos, as nossas facas Depois deste tabuleiro, estes suportes aqui para os pratos São recolhíveis Recolhíveis, ou seja, nós podemos deitá-los para se não quisermos colocar pratos Para colocar, por exemplo, um tacho, ou copos, etc E também esta parte superior, que também dá para colocar aqui coisas Também pode ser recolhida se nós quisermos colocar aqui, por exemplo, uns pratos mais altos do que o normal Tomada europeia O tradicional manual aqui da Blitzwolf Atenção, não traz português, traz inglês, francês, alemão, italiano e espanhol Já sei que muita gente vai dizer Ah, eles vendem para Portugal, deviam ter o manual em português Deviam, era ótimo que tivesse Mas já vamos aqui com alguma sorte em termos o manual em inglês Porque, por exemplo, muitos dos artigos da Xiaomi que são vendidos para Portugal Nem inglês trazem, apenas trazem o manual em chinês O manual convém ler com atenção, porque, claro, é uma máquina que tem aqui alguns truques Para poder ser operada em condições Tem também aqui como é que vocês devem fazer a manutenção É explicar também os modos de lavagem Tenham muita atenção, não entendem isto fora, isto aqui é muito importante E depois tem aqui mais um conjunto de acessórios Tem um recipiente, que já vos vou explicar qual é o propósito dele Tem aqui uma série de tubos para nós ligarmos a nossa máquina Que também vos vou explicar para que é que eles servem E traz aqui um acessório que vocês, se calhar, vão perguntar Para que raio é que eu preciso de uma caneca Para uma máquina de lavar loiça Fiquem atentos A máquina parece uma máquina tradicional de lavar loiça Mas em miniatura Tem aqui os expressores, acho que é assim que se chamam Na parte superior e na parte inferior Para lançar os atos de água que vão lavar a nossa loiça Tem também uma luz de iluminação Para quando nós abrimos a máquina Vermos aquilo que está lá no interior E tem uma lâmpada UV, é verdade Tem uma lâmpada UV para desinfecção Que há aqui muitas dúvidas se estas lâmpadas UV realmente funcionam ou não Mas pronto, está ali É melhor ter do que não ter nada Depois aqui na parte superior tem o painel touch Onde nós podemos controlar, ligar e desligar a máquina Escolher os modos de seleção Ativar ou desativar o modo de secagem E também fazermos a operação para emparelharmos aqui a nossa máquina com o nosso smartphone É verdade, esta máquina tem Wi-Fi Nós podemos utilizar a aplicação da Blitzwolf ou a aplicação Smart Life Eu pessoalmente prefiro a Smart Life Porque permite depois também adicionar dispositivos que suportem o sistema Tuya E que não sejam da marca Blitzwolf Para fazerem o processo de emparelhamento Tenho aqui um cartão da Blitzwolf Pois aqui a explicar o processo Mas basicamente nós ligamos a máquina à corrente Não ligamos a máquina E durante 3 segundos Carregamos ali do botão de dry Até que dê ali um sinal sonoro E fica ali o Wi-Fi a piscar E a partir daí nós podemos utilizar ali a aplicação Smart Life Para fazermos um emparelhamento E para adicionarmos a máquina à nossa aplicação Para já não vou entrar em muitos detalhes acerca da aplicação Já vamos falar também melhor sobre isso Como eu falei anteriormente Tenho aqui a explicar os vários modos de lavagem que a máquina suporta Neste caso tenho o modo Standard O modo Rápido O modo Strong E o modo Eco E o modo de fruta É verdade Este cesto aqui É para nós colocarmos a nossa fruta E podemos utilizar a máquina Para lavar essa mesma fruta É claro que neste caso Ele não vai aquecer a água Também não vamos colocar detergente na máquina Ela apenas vai passar aqui a nossa fruta por água Utilizando ali os atos E tem uma duração de apenas 19 minutos Para esta lavagem Depois das outras lavagens Explica aqui muito detalhadamente Não só a duração da mesma Mas também o processo que ele vai fazer Portanto por exemplo No modo Eco Ele primeiro lava com a água quente A 55 graus Depois passa por água fria E depois passa por água quente A 68 graus E tudo isto tem um tempo de duração de 59 minutos Depois tem um tempo de secagem É verdade Esta máquina vai secar também a nossa loiça De 60 minutos Que é comum a todos os modos Este modo de secagem é muito interessante Porque por exemplo Na minha máquina de lavar a loiça Ela lava a loiça Seca um bocadinho Mas quando a gente abre a máquina Tem ali sempre Principalmente nos plásticos Muita condensação Não está totalmente seco Nós temos que abrir a máquina Depois já as vezes temos que passar um pano Para secar ali A nossa loiça Neste caso Esta máquina Durante estes 60 minutos Faz circular ali Um ar quente Que vai secar a loiça Praticamente na perfeição Ei Tiago Tenha certeza que é na perfeição Já vos vou mostrar Mas antes disso Como é que nós podemos ligar a máquina Portanto nós temos este tubo Este tubo tem aqui Dois adaptadores Um para nós claro Ligarmos na nossa máquina E outro que nós podemos ligar Ou uma torneira Ou uma saída de água específica Para a máquina de lavar a loiça E é a partir deste tubo Que nós vamos injetar a água Na nossa máquina Para depois ela poder fazer a lavagem Depois temos um segundo tubo Que é para nós retirarmos Para nós não Para a máquina retirar a água Deitar a água fora Entre aspas Após a lavagem Este tubo tem esta parte aqui Em ele Que traz aqui uma brancadeira Para nós prendermos Com firmeza Com segurança O tubo à máquina E depois tem esta segunda saída Que tem aqui uma ventosa Que é super útil Para nós podermos fixar O tubo numa Por exemplo Numa banca Ou numa superfície Para que ele não fuja Quando a água está a sair Portanto A água entra Através da nossa torneira Ou através da nossa saída de água Passa para a máquina A máquina faz o processo de lavagem E depois sai Utiliza este tubo Para tirar a água suja E para que é que serve isto? Pois a máquina tem aqui Na parte superior Uma tampa Que nós podemos utilizar Para pôr água dentro dela Ou seja Ela tem ali um reservatório Um tanque de água E nós podemos utilizar A máquina Através aqui da alimentação De água Por uma torneira Ou por uma saída de água Ou se não tivermos Essa possibilidade Podemos utilizar aqui Este recipiente Para enchermos o tanque de água Da máquina De água Claro Para depois Ela fazer a lavagem Sem termos a necessidade De termos a máquina Ligada a uma saída de água Super inteligente E super prático Por exemplo Imaginem que vocês Têm uma caravana Que vão de férias Uma rolote E querem ter uma máquina De lavar loiça Não têm torneira Que possibilite ligar aqui Este tubo Ou simplesmente Não querem utilizar a torneira Porque precisam da torneira Para a operação normal Da vossa cozinha Não precisam Basta encherem ali O tanque de água E a máquina Vai fazer a lavagem completa Sem termos que estar ali A ligar aquele tubo O mesmo se passa Se vocês têm um apartamento Que não tem uma saída de água Para a loiça Querem de qualquer forma Pôr a máquina Relativamente escondida Mas não querem estar A fazer ali Ligações de água Etc Mais uma vez Antes de fazerem A lavagem de água Enchem ali o depósito E podem utilizar a máquina Sem ligação a água É claro que Mesmo assim Vocês têm que utilizar Este tubo Para recolher a água suja Neste caso Mais uma vez Se vocês tiverem Um reloto Basta pôr isto Por exemplo No lavatório Na saída de um lavatório Ou noutro local Apropriado E a água suja Vai sair E mais uma vez Sem ligações Aqui esquisitas Que são necessárias Normalmente Para a operação De uma máquina De lavar loiça Normal Portanto Isto faz desta máquina Basicamente Uma máquina De lavar loiça Praticamente portátil É claro Devido ao peso E devido à dimensão Dela Não é assim Não é algo Que a gente possa Possa lavar Debaixo do braço Para um acampamento Mas para quem tiver Uma casa de feiras Por exemplo Uma reloto Um pequeno apartamento Uma pessoa individual Tem aqui Uma opção Muito interessante Para quem não tem Um local específico Para uma máquina De lavar loiça Tradicional É claro Precisa de alimentação Elétrica E agora a pergunta Será que funciona? Ah pois é Eu já experimentei aqui A máquina Coloquei ali a loiça Que tinha para lavar Naquele momento É claro que Para uma família Com duas, três, quatro pessoas Esta máquina Vai se tornar pequena Porque basicamente Vocês a cada refeição Vão ter que Utilizar Porque a verdade É que cabem aqui Meia dúzia de pratos Meia dúzia de copos Meia dúzia de talheres Não dá para colocar aqui Vinte pratos E dez copos Etc É nesse aspecto Claro Uma máquina Bastante pequena E bastante compacta No entanto Pus a loiça Que precisava de lavar Naquele momento Pus a lavar Utilizei aqui O modo eco E espetacular A loiça Não só saiu Bem lavada Como também Estava praticamente seca Apenas ali Algumas gotas De condensação Por exemplo No fundo Da ali Da chávenas Mas de resto Todos os pratos Todos os tupperwares Todos os talheres Tudo perfeitamente seco Pronto a guardar No nosso armário Neste modo eco Ela demorou cerca De 59 minutos A fazer a lavagem Depois demorou cerca De uma hora Para a secagem Vocês podem ver aí No ecrão O gráfico De consumo De consumo da máquina A máquina Quando está a utilizar Aqui o modo Para aquecer a água Tanto para lavagem Como para passar Por água limpa O consumo É bastante elevado Apesar de ela Dizer um consumo De 900W Não chegou aos 900 Andou ali nos 800 830W Quando estava a fazer Esta operação Depois quando está A fazer a operação De passar por água fria Tem um consumo De cerca de 78 80W E no modo de secagem Tem um consumo De cerca de 30W Não considero Um consumo exagerado Quando a máquina Está a operar Principalmente Quando está apenas Ali a fazer A circulação Do ar quente Tem um consumo Até bastante razoável 30W É menos que uma Lâmpada tradicional Portanto não sendo Um eletrodoméstico Económico Como nenhuma Máquina de lavar Doce é económica Também não é Um eletrodoméstico Com um consumo Exageradamente elevado Agora olhando aqui Para a aplicação Eu dei o nome Da máquina de Michelin É a minha Michelin Aqui Eu acho que a aplicação É um grande ponto De melhoria Que eles deveriam fazer Porquê? Porque nós apenas Podemos fazer aqui O controlo básico Ou seja Ligar e desligar Por no play E no pause Aqui a lavagem E escolher o modo De lavagem Não tem aqui Grandes informações Poderia por exemplo Ter um sensor de temperatura Poderíamos ver por exemplo O tempo que está A fazer a lavagem Ou até a informação Do modo que selecionamos Quanto tempo é que vai demorar Etc Tem uma informação Bastante básica Depois também Já reparei Que isto aqui Ainda deve estar aqui Nos primórdios Do desenvolvimento Porque por exemplo Eu pus a máquina A lavar sem água E ela deu-me um erro Mas aqui na aplicação Apareceu uma informação De erro Mas não disse qual era o problema Não me indicou aquilo Que eu tinha que fazer Para corrigir Portanto informação Bastante básica E que poderia ser aqui Um ponto de melhoria Se a máquina Tivesse um sensor de consumo Ou pelo menos Um sensor de temperatura E um temporizador Tornava aqui Esta aplicação Muito mais útil É claro que vocês Podem por exemplo Depois utilizar aqui As automações Para fazer agendamentos Para também controlar O consumo E por exemplo Que para quem tiver Tarifa bi-horário Pode definir Para a máquina Apenas começar a trabalhar A determinada hora Para ser a hora Em que o consumo É mais baixo Ou o custo do consumo É mais baixo Portanto é porreiro Todos nós queremos Os nossos eletrodomésticos O mais inteligentes possíveis Mas tem aqui Um grande ponto de melhoria Vamos ver Se vai haver aqui Desenvolvimento Para trazer mais informação E informação mais útil Para esta aplicação Falta falar um bocadinho Da qualidade de construção Toda ela é construída Em plástico Esta parte exterior Todo o interior É tudo plástico Parece-me um plástico resistente Vai ficar um bocadinho Arriscado Porque tem este efeito brilhante Mas no entanto Parece-me um plástico Que a minha máquina tradicional Também é equipada com ele Aqui os suportes Para os talhares Parecem-me em metal E revestidos a plástico E claro Aqui a tampa Tem vidro temperado Que não deberá ser Facilmente quebrável E permite que mesmo A máquina estando a trabalhar Não queima a mão Se nós tocarmos aqui No vidro Depois tem aqui Uns magnetismos Para segurar a tampa Quando nós a fecharmos Aqui na lateral Tem uma saída de ar Para o ar quente sair Quando a máquina está a operar Faltou dizer que A partir do momento Em que vocês colocam Água aqui no recipiente Ou no depósito No tanque de água Que a máquina é equipada Ela vai detectar Que tem água ali E vai utilizar Essa água Para fazer a lavagem Mesmo que vocês Tenham uma máquina ligada A uma torneira Ou uma saída de água Ela detectando Que tem água no depósito Vai utilizar essa água Posso vos dizer também Que o recipiente daqui Tem uma capacidade De 1.8 litros Eu despejei 3 vezes Este recipiente aqui Portanto 5.4 litros de água Para fazer a lavagem Também não me parece Nada de exagerado Que este processo Demora sempre de tempo E gasta bastante água Não vos posso confirmar Seria esta água toda Eu penso que sim Porque pelo menos Eu depois tentei virar a máquina E ver se saía mais água E não saiu mais água nenhuma E abandono aqui a máquina Também não sinto Que tenha mais água dentro E o que é que eu acho Desta máquina? Não é uma máquina Para todo tipo de pessoas Não é uma máquina Para famílias grandes Não é uma máquina Se calhar equiparável A uma máquina tradicional Pelo menos em termos De capacidade de louça Que consegue lavar No entanto Pode ser uma opção Muito interessante Mais uma vez Para uma casa de férias Para um apartamento pequeno Para uma pessoa só Para quem tiver um reloto Para quem tiver uma autocaravana Para quem simplesmente Não tem espaço Ou instalação em casa Para uma máquina de lavar a louça Tem aqui uma máquina De lavar a louça Que funciona E com um preço Bastante interessante Mais uma vez Eu vou deixar aí na descrição O link para a máquina E também o cupão de desconto Para vocês Se quiserem adquirir Amigos Se ainda não fizeste Não te esqueças De subscrever o canal Deixa aí o teu like Se gostaste aqui do vídeo Deixa no comentário Também a tua opinião Acerca desta máquina Por hoje é tudo Não te esqueças De ver estes vídeos Pode ser que tenha aqui Algum vídeo que seja Do teu interesse E de resto como sempre Eu espero que esteja Tudo muito bem com vocês Fiquem bem E vemos-nos na próxima